Só vamo no bagulho em Só uma fusca top no bagulho Quem não tiver projeto de carro pode juntar o dinheiro pra comprar Que já já deve sair na promoção aí O Dirt já tá na promoção Hoje o Dirt tá ali Já já esteja indo é lançar o projeto Ficar na promoção Ai com vocês, sim com Deus, eu vou dormir um pouco Falou Boa noite Vocês entenderam o que é ser macho, macho Não expliquei pra vocês Nossa, que foi isso aí, cara? Falou aí Falou Falou Quem foi o dois? Quebrou meu carro Fui eu Rapaz, teve um cor do olho na minha frente ali, mano E na minha, mano Eu tava cortando o cara e eu bati no mureto e voltei pra pista Porra, só quei a porrada, não sei ali Falou que eu botei no mureto e voltei pra pista Porra Porra, só quei a porrada, não sei ali Falou que eu botei indo Gravou o acidente? Gravou o acidente? Porra Ele passou assim, daí não tavam a ideia Ora, vamo que, vamo que o bagulho é louco, hein mano Logo Mano, tem, tem um fosca turbinado aí É um fosca turbinado aí É um fosca turbinado aí É eu mesmo É um azul com um branco É o meu Sou eu? Nossa, eu só rodei de novo. Pelo menos eu estou em sexta ainda, né? Pita, vacilo. Bateu aqui. Nossa. Meu carro quebrou de novo. Teve um cara que bateu em mim e eu rodei. Não sei quem foi. Eu? Tá ruim demais. Mas vai aí, vai aí. Dá, dá. Mano do céu. Que carro de drift da mozenga? Errou. O Geovane tá por último, né? É. Eu tô aqui, ó. Penúltimo também. Porque alguém bateu no meu, aí eu rodei. Não sei quem foi, mas... Ué, meu pneu. Eita. Bom dia, boa... Boa noite, boa tarde. Bom dia, boa noite, boa tarde. Opa, salve aí. Tô louco. Tô louco. Você foi? Tchau, boa noite a vocês aí, amanhã eu corre. Boa noite a vocês aí. Alô. Falou. 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 Eu não vou parar no box não, senão eu vou perder muito tempo. Eu não vou parar não. Meu carro tá com pneu torto, porra. Tô perto do bote, fi. Alguém me pisoteou, cara. Eu não disse a tu pisoteou, sei lá. A roda tá indo pro lado sozinho. Redenciar corrido, esse é meu carro, todo mundo quebrado. O meu tá todo arrebentado. O meu só, a roda indo pro lado e eu segurando o botão e ela indo pro lado e eu segurando e ela indo. Botão aqui. É quase. Tá louco. É, porque ela vai sozinha, dando a curva pra esquerda. Oi? Eu esqueci como é que eu boto na câmera de dentro do carro de volta. Onde é mesmo? C. Ué, eu estou falando a mesma hora e eu esqueço. Ah, tá. Ok. Apesar de eu não saber jogar nessa câmera, mas eu vou tentar. Tá. Tá. Tá tudo fudido, meu vô. O plant tá todo... 90 graus tem que andar pra ir reto. É? O meu também. É isso aí. 90 graus pra esquerda. Aí ele vai reto. Também. Foda. Foda. Ah, odeio. Oi. Pode reiniciar. Pode reiniciar aí. Rapaz, você colocou agressividade muita nos boot, cara. O cara passa pela gente que passa levando tudo. Aham. Minha suspensão. Não fodeu, cara. Tá escrito lá, cara. Pois é. Ô, louco. O meu foi só a roda que ficou um L. Sei lá como. Tchau. 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 Tchau.